Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, vejo no seu coração gratidão profunda. Eu vou ensinar para você uma oração ao Senhor Ogum, para você ter paz, ter proteção e ter livramentos de todos os males e perigos da vida, perigos espirituais, perigos materiais. Então, é uma proteção do Senhor Ogum, para que ele possa blindar você de todos os males. Tá bom, meu bem? Então, faça comigo. Saravá, meu Pai Ogum. O fogo é vosso elemento natural e é com ele que transformai as nossas vidas e nosso íntimo, renovai a nossa alma, forjai-as para que estejamos prontos para vivermos a verdadeira felicidade, purificai-nos e tirai de nós os espíritos e os vícios até que só a luz resplandeça, só assim nós tornaremos verdadeiros soldados da luz. Protegei-nos com vosso escudo sagrado de todo ataque das trevas e que vossa espada de fogo seja sempre a nossa espada para que as forças do mal não tenha poder sobre nós. Imbuído de vosso poder imenso, jamais cairemos e todo o mal que em nós estiver será retirado. Fazei vir a nós vossas milícias sagradas Para que as nossas súplicas sejam atendidas Está feito, selado, decretado pela lei e ordem divina Faça essa oração por treze dias seguidos Fé, pensamento positivo e tudo dá certo Tudo que você coloque a sua fé Então, meu bem, a tendência é realizar todos os seus desejos Deus, os orixás, protetores, fazendo milagre na sua vida Então, eu sou Ivete Silva Freitas Sou espiritualista, faço todo tipo de trabalho espiritual Já faz quarenta e nove anos Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios E o baralho cigano Não atendo o telefone porque o telefone atrapalha o meu trabalho Por isso, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração Gratidão sempre